Música Em casa come chocolate Aí na clínica E eu como maçã Na frente do doutor Óbvio Hum Eu tô focada agora Tá? Você vai ficar muito orgulhoso de mim E Só isso Só pra esclarecer Que essa taça aqui não é De vinho É de água Mentira Não é mentira não Não é mentira É de água Vocês podem ver Água A gente observa Pelas mãos e o pescoço Que a gente fala Que a gente percebe Que a gente tá envelhecendo É verdade Mas hoje Você é especialista em beleza Eu queria saber Quais as novidades O que a gente consegue fazer Pra manter as mãos Deixa eu aproveitar Que assim Ai mas você tá muito bonita Com esse cabelo mais claro Eu amei Essa daqui é a Vanessa Gente Vocês me perguntam Como que faz pra manter A carinha de anjo Para de loucura Só na clínica mais Só aqui Vem vai Eles o que Judite usam Me usam Gente Ai caiu meu chá A Judite trabalha aqui Ela é muito fofinha Que ela me deu pra levar pra casa Chá de jasmin E detox Tá vendo Ai que bonitinho Fiquei esperando aqui Até dar oito horas Que é o final da minha Então quer dizer Que as pessoas te usam aqui Judite Sim Principalmente o doutor Pedro Só podia ser o doutor Pedro Ele faz uns vídeos Que eu nem fico sabendo Eu falo E ele divulga Quando eu percebi Já era Já tô na boca do povo E eu agora tô te usando Judite A gente só usa Porque é muito fofinho Tem gente Ó Você é muito fofinha Não tem como não usar As pessoas me usam Usam também Porque falam que eu sou fofinha Você é também Você é muito